A despreza, a despreza do meu meu sobe O juiz que eu não vivia, que não chove a coração E o calor todo a dia, a me velar eu ouvi Pra eu deixar de chamar, a cima da minha alma Pra eu deixar de chamar, a cima da minha alma Pra eu deixar de chamar, a cima da minha alma Pra eu deixar de chamar, a cima da minha alma Pra eu deixar de chamar, a cima da minha alma Que calzava, que não chove a coração Que nem chove a bola, deprimei Que nem chove a coração Viu deixe, br aleluia Que nem chove a coração Que saudade, amor, que saudade Como me dá pela luz, com ouvido na mente Se a gente me destava pra querer Que a gente não se esqueça Mas eu disse que não me deu Mãe, Mãe, Mãe!